Oi pessoal, a receitinha de hoje eu vou fazer aqui um bolo de milho verde, vou usar aqui o milho de espiga, eu já tirei ele do sabugo, aí aqui está o sabugo já limpinho, que eu tirei todo esse milho, eu estou usando aqui 8 espigas de milho nessa receita que eu vou fazer, essa quantidade aqui eu medi na xícara, deu 4 xícaras e meia de milho picadinho assim, tirado do sabugo, vai depender do tamanho da espiga que você fazer aí, a minha aqui não era espiga muito grande, então deu 4 xícaras e meia de milho, de grão de milho. Eu tenho um vídeo no canal que eu ensino aqui a minha técnica de como tirar o grão de milho do sabugo, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que vai estar lá o link do vídeo, é só dar uma olhadinha. Então agora vamos para a nossa receita, então aqui está os ingredientes do bolo, eu vou usar aqui 4 xícaras e meia de milho, e vou usar uma pitadinha de sal, meia xícara de coco ralado, pode ser aí 50 gramas, o tanto que você também quiser acrescentar de coco aqui pode, e uma xícara e meia de açúcar, vou usar aqui umas 3 colheres de manteiga, essa manteiga é sem sal, por isso eu vou acrescentar uma pitadinha de sal na receita. Gente, essa receita aqui é uma receita simples, essa receita não vai fermento, não vai farinha de trigo, é um bolo bem simples e bem natural mesmo. Então agora vamos bater aqui o milho. Então, como é bastante milho, eu vou colocar a metade e vou acrescentar aqui os outros ingredientes. E conforme eu for batendo, eu vou colocando o restante do milho. O coco eu vou deixar por último. Uma pitadinha de sal. Bom, gente, agora chegou a hora de bater o milho, só que eu vou bater o milho para ele ficar no ponto assim, como se eu estivesse ralando ele no ralo, para ele não ficar muito fininho, porque eu gosto do bolo assim. Então vamos lá. Bom, gente, já deu uma batida, ele ficou assim, e vou acrescentar agora o restante do milho que ficou sem bater e bater mais um pouquinho. Bom, gente, eu deixei ele assim, ó, nesse ponto bem grossinho. Não deixei bater muito, assim, não deixei ele ralo, né? Deixei ele bem grossinho, assim, as casquinhas do milho. Então agora aqui já está pronto. Vamos levar lá na travessa e colocar o coco ralado. Bom, pessoal, aqui já está batido o milho. Eu deixei ele nesse ponto aqui, meio grossinho. Agora eu vou acrescentar aqui o coco ralado. Para ficar mais saboroso ainda o nosso bolo. Eu vou usar essa forma de pudim, eu untei ela com óleo e passei farinha de trigo para ver se depois o bolo sai mais fácil. Essa forma aqui tem 20 centímetros, assim, de diâmetro. Bom, pessoal, esse bolo não é necessário, assim, você acrescentar água, se ele estiver bem verdinho, assim, bem molinho. Esse aqui, ele está bem cremosinho, ó. Não foi colocado água nem leite. Mas, caso o seu bolo aí ficar um pouco seco, você pode acrescentar aí um pouquinho de água ou de leite. Bom, aqui já está o bolo na forno, agora a gente vai levar para assar. Eu já deixei o forno aquecido em temperatura de 230 graus, mais ou menos. Você pode deixar ele de 30 a 45 minutos ou até que o bolo fique bem coradinho por cima. Então, vamos levar para assar. Então, pessoal, aqui já está assado o bolo. Ele ficou 45 minutos até ele ficar nesse ponto. Eu vou deixar ele dar uma esfriadinha e aí eu volto e mostro para vocês para ver como ficou a textura do nosso bolo. Bom, gente, o bolo ficou bem cremoso. Meus filhos aqui gostam dele assim, quentinho, cremosinho. Mas, quando ele esfriar, ele vai ficar mais firme. Vou cortar mais um pedacinho aqui. Olha que delícia.